Olha só que história linda lá na nossa querida Tubarão. Como forma de gratidão, o filho comprou um presente mais que especial, mais que desejado pelo pai. Um Fusca, ano 51. Essa foi a maneira de fazer uma homenagem àquele que por anos ajudou o filho a realizar um dos sonhos mais almejados pelas pessoas. Fazer uma faculdade. Vamos conferir melhor essa história na telinha. Um ato de amor, de gratidão. E agora? E agora? Vai agora? As imagens registram o momento. Aos 71 anos, seu Rogério é surpreendido com um presente mais que especial do filho. O tão sonhado Fusca. Essa paixão sobre quatro rodas começou há muitos anos. Quando o seu Rogério levava a esposa e os filhos, ainda pequenos, para passear pelas praias catarinenses. Qual foi a primeira sensação que o senhor teve ao ganhar esse presente tão especial? Esse foi um presente especial porque também não esperava. Uma surpresa muito gratificante. Uma surpresa para ter que ter um coração bom. Naquela época, ele também já tinha um Fusca. Mas o tempo passou e a família precisou vender o carro. E o sonho de ter um Fusquinha novamente nas mãos ficou adormecido no coração do aposentado. Foi então que o Fabrício, o filho do seu Rogério, decidiu ir atrás do presente para o pai. Como forma de gratidão. Durante anos, os dois trabalharam juntos, confeccionando próteses dentárias. Uma parceria que rendeu boas vendas. E que levou o Fabrício até o fim do curso de odontologia. Para seguir trilhando a tradição da família. O meu pai foi dentista prático, trabalhou muitos anos, 30 anos como dentista prático. E eu sempre me espelhei nele, na profissão dele. E sempre com o apoio do meu pai. A gente trabalhava no laboratório, eu ia para a faculdade. E à noite, eu virava à noite ali trabalhando no laboratório. E o meu pai também ajudando. O meu sonho. O seu Rogério é um verdadeiro apaixonado, ó, pelo Fusca. Inclusive, ele já teve alguns aí ao longo da vida. Mas foi só agora que ele ganhou esse presente mais que especial. Uma forma de gratidão. Que com certeza, para ele, é muito melhor do que um carro zero quilômetro. Esse presente aqui, esse Fusca, é bem melhor do que um carro zero, então. É melhor. Não tem carro zero que vai superar isso aqui. Vamos dar uma volta então, seu Rogério? Vamos dar uma voltinha. Então vamos, vem com a gente. Agora é só aproveitar o Fusca, seu Rogério. Afinal, esses são aqueles presentes que não tem preço. Tem valor. Que história linda, Manu Veiga. Que história linda que vem lá de Tubarão. Ó, filho, eu também quero um Fusca. Adoro Fusca, gente. Eu sou encantada. Você aí de casa gosta também? Sei que tem um povo que gosta aqui de Fusca, aqui na nossa região.